Onde nós somos universitários do Rio de Janeiro? Como universitários, como universitários, como universitários ideais, seguindo a metade do trabalho, livremente escolhido por mim, e da mesma maneira de comunicar, com ética, humildade e responsabilidade, aquilo que o foi transmitido, no meio de mover todos os obstáculos, que impede a aproximação, cada vez maior, entre os seres, e fazer o que possam compreender, a transferência da publicidade, e sua função na sociedade humanitária. Eu vivo. Eu vivo. Eu vivo. Eu vivo. Eu vivo.